Bom, onde foi feita essa apreensão e como é que foi esse trabalho? A apreensão foi feita no município de Abadiânia, em uma região da área rural da cidade. Foi feita uma denúncia anônima, através do disco de denúncia do Graer, que tinha uma mulher vendendo drogas em um cadete azul. Aí foi realizada a abordagem dela, ela informou que teria mais um outro comparsa dela em outro carro, que é um Evoque, que também estariam vendendo droga. Aí foi realizada novamente outra abordagem e eles constataram droga dentro desse veículo e através de entrevistas a gente conseguiu levantar mais esse restante de droga que dá aproximadamente uma tonelada. Agora, a distribuição era ali em Abadiânia ou era toda a região? Não, eles distribuíam para Anápolis, Goiânia e Brasília. Eles usavam essa chacra numa área rural para fazer o armazenamento dela enquanto distribuía. Agora, a região do Distrito Federal é uma porta de entrada, coronel, que tem aquela do sudoeste, que vem lá da região sudoeste, passando por Jataí e tal, tal, e aquela que passa por Minas e entra no Distrito Federal. O senhor acredita que a rota tenha sido essa, que veio de Minas até entrar em Brasília e depois Abadiânia? A rota, essa maconha, ela é proveniente do Mato Grosso. Então, agora, nesse caso aí, a autuação foi lá mesmo em Abadiânia? Como é que foi? A autuação foi mesmo em Abadiânia, né? Através da denúncia fez lá e está sendo... Agora vai ser levado para a delegacia para acabar de fazer o flagrante. Agora, como foi uma grande quantidade, uma tonelada, isso mostra que era um grupo bem articulado, né? Isso, bastante articulado, até pelos veículos, né? Eles tinham um Cadete, que é um carro mais simples, mas tinham até um Evoque envolvido, né? Que é um veículo de alto custo, né? E é o que leva, né? Eles vendem drogas, mexem em drogas para poder comprar veículos e, consequentemente, já envolve roubo de veículos e homicídios e outros dados mais.